Estamos aqui hoje no lançamento do livro da Lu, é um orgulho muito grande, muito feliz com a realização da Lu. É um momento importante, marcante na carreira dela e a gente ficou muito feliz. De Deus dá a oportunidade pra gente separar essa história. É, a Lu, a nossa família, é um marco na vida dela, na vida da nossa família, a história dela. Ela só tem 18 anos e uma jornalista já quis escrever um livro sobre a vida dela. Nós só temos que agradecer. Tá começando. É isso aí. Obrigado.